Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Zulove. Eu tô muito feliz em estar aqui falando com vocês em mais um vídeo, ter a oportunidade de falar sobre essa raça maravilhosa que é o Chao Chao. Se você viu o título do vídeo e você entrou nesse vídeo é porque você tem interesse em entender mais sobre os Chao Chaos, o nosso cão da língua azul. E hoje eu vou falar muito sobre essa raça que é tão amada e odiada por muitas pessoas, pelo Brasil. Então, fica aí no vídeo porque hoje eu vou falar muita coisa sobre o Chao Chao que é importante pra você entender. Se você tem, se você quer ter um Chao Chao, é muito importante. Mas antes eu vou falar pra você de uma coisa. A gente tem um curso de adestramento que é muito, mas muito legal. Se você tem um cachorro em casa, mas não sabe o que fazer, não sabe como fazer com que ele respeite você, não sabe como que fazer com que ele siga as regras da sua casa, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que você já vai se direcionar pra esse curso maravilhoso que é sobre adestramento canino. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então, principalmente pra vocês que tem Chao Chao que tem dificuldade, porque eles mordem muito, esse curso vai fazer grande diferença pra você. Então, não deixe acessar o link aqui, beleza? Bora pro vídeo. Bem, pra gente começar falando sobre o Chao Chao, você precisa entender que ele é de origem mongol. Porém, ele se espalhou na China, onde a raça foi realmente diversificada e muitas pessoas tiveram esse cão. Inclusive, o Chao Chao ficou muito famoso por ser um cão do Império Chinese. Isso mesmo, os imperadores chineses utilizavam os Chao Chaos em seus palácios, porque eram cães tidos como cães bons, de alta qualidade, tanto pra caça e pra segurança. E o Chao Chao ficou muito famoso na China por muito tempo. Não é à toa que é um dos cães mais antigos que existem no mundo, com mais de 2 mil anos. Isso mesmo, o Chao Chao, dentre outras raças, são um dos cães mais antigos do mundo. Então, a gente pode dizer que o Chao Chao é um dos ancestrais dos cães que a gente tem hoje. E ele é de origem com aquela língua linda, língua azul, que faz se caracterizar a raça. Porém, a gente já reconhece um Chao Chao de longe, quando a gente vê todo aquele pelo, que é bem diferente. Mas, o Chao Chao só veio a se espalhar pelo mundo por volta de 1800, quando eles foram para a Grã-Bretanha e foram expostos em um zoológico. É incrível saber da história porque os Chao Chaos eram tão diferentes e tão bonitos que foram expostos em um zoológico. Mas, logo depois, ali por volta de 1920, logo depois, né? Mais de 120 anos depois, eles espalharam pelo mundo, ficaram populares na América e populares também, muito mais populares na Europa. Não é à toa que hoje ele é o vigésimo cão mais popular do Brasil. Porém, além dele ser o vigésimo cão mais popular do Brasil, ele é o primeiro cão da raça de cão mais abandonada do Brasil. Então, por que isso acontece, né? A gente sabe que, historicamente, o Chao Chao tinha três funções básicas. Uma delas era a caça, a segunda delas era a segurança. Então, ele era um cachorro que tanto que podia caçar, mas também poderia proteger qualquer tipo de residência. E a terceira, e que poucas pessoas sabem do porte primitivo, é que eles também eram cães de carga, ou seja, eles também puxavam o trenó, que é uma função muito importante. É claro que, em comparação com os husks siberianos da Sibéria e do Alasca, onde eles puxavam o trenó muito mais pesado, os Chao Chaos não conseguiam puxar o trenó tão pesado. Porém, eles eram muito utilizados para transportar alimentos, transportar muitos itens que eram importantes para aquela época. Então, os Chao Chaos, eles tinham essas três principais funções. Porém, conforme o tempo passou, os Chao Chaos ganharam uma quarta função, que provavelmente é a função que é mais utilizada hoje em dia, porém, é o que o pessoal tem mais dificuldade em realmente fazer com que ele seja para essa função. Bom, hoje em dia, a gente sabe que o Chao Chao é uma das raças mais abandonadas. Uma das raças não, ele é a primeira das raças mais abandonadas. Mas por que isso acontece? Porque o Chao Chao é muito temperamental. As pessoas que conhecem, que já tiveram, que já viram o Chao Chao, sabem que o temperamento do Chao Chao é um temperamento forte. Mas as pessoas confundem muito quando nós falamos temperamento forte. Isso não significa agressividade. Isso não significa que é um cão realmente bravo ou reativo. Significa que o Chao Chao, ele tem um temperamento que é muito difícil de se alterar. Principalmente quando o cão é mais velho. Então, temperamento forte significa que o temperamento dele é muito fixo. Dificilmente você consegue alterar. A não ser que você tenha experiência, conforme eu tenho falado para vocês com o curso que a gente vem divulgar. Com aquele curso, com certeza você ganha experiência suficiente e consegue mudar isso no seu campo. Porém, o Chao Chao, se você ensinar ele da forma errada, ele vai continuar sendo errado. Por quê? Eles são muito temperamentais e dificilmente vão mudar seu comportamento. Se não mudarem logo cedo. Então, se você quer ter um Chao Chao, pensa em ter um Chao Chao, Uma das primeiras coisas que eu tenho para te dizer é que é muito, mas muito difícil arrumar um lugar que aceitem para dar banho e tosar o seu Chao Chao. Por que isso acontece? Porque muitas pessoas temem o Chao Chao porque eles podem morder, porque eles podem atacar. Mas isso é realmente uma falta de informação muito grande. Tanto das pessoas que fazem o serviço do tosador ou até mesmo de veterinários, quanto do tutor, por não saber realmente o que a raça pode fazer quando ele entrega o cachorro para uma pessoa que vai fazer um determinado serviço. Então, é muito importante que a gente entenda que os Chao Chao são cães normais como todos os outros cães e que podem atacar se eles forem incitados a isso. Então, se você fazer com que o seu Chao Chao ataque, provavelmente vai atacar. Como um Pinter ataca, provavelmente você vai incitado a isso. Porém, a força é muito diferente. Então, essa é uma das primeiras coisas que você precisa entender sobre o Chao Chao para que você entenda como ter e se você realmente pode ter um Chao Chao na sua casa. Bem, falando um pouco mais sobre as características físicas do Chao Chao, a gente tem características que se diferem de outros cães. Uma delas é a língua azul e outra delas é a quantidade de pelos. Eu tenho uma informação muito importante que poucas pessoas sabem que é o padrão genético da língua. Muitas pessoas falam assim, bom, para você identificar que o cão é realmente puro, ele precisa ter a língua completamente azul ou roxa para que ele seja um Chao Chao puro. Mas isso não é verdade, é irregular. Por quê? A gente entende que, por mais que o cachorro venha de um canil especializado na raça Chao Chao, geneticamente, genes recessivos podem aparecer numa ninhada. Então, quando o Chao Chao não tem a língua completamente roxa, isso significa que ele nasceu com uma genética que não fosse a genética perfeita para que ele fosse tido como cruzador, como um cachorro para realmente continuar a sua linhagem. Então, quando um cachorro nasce com a língua não totalmente roxa, ele é separado da ninhada, vendido ou doado normalmente, só não é mantido para cruza. Ou seja, Chao Chaos que não tem a língua completamente azul, eles não cruzam, mas isso não significa que ele não é de raça. Afinal, ele nasce de um pai e de uma mãe com raça definida normalmente. Então, isso não é incomum, é uma dificuldade que as pessoas têm para entender que genes recessivos realmente trazem características de genes recessivos. Para quem entende sobre genética de cães, sabe que a genética recessiva pode fazer com que a língua do cão não seja totalmente roxa. Até porque línguas roxas determinam um gênesis que não é totalmente recessivo, uma genética que não é recessiva. Então, essa é uma característica muito importante. Outra delas é que muitas pessoas ainda não sabem disso. Eu mesmo, antes de ter a minha Chao Chao primitiva, não sabia. É que existem dois padrões diferentes de Chao Chao. O padrão primitivo e o padrão moderno. Bem, poucas pessoas falam sobre isso. Só realmente o pessoal que entende sobre o Chao Chao. Mas esses dois padrões, eles são muito diferentes entre eles. Na verdade, o que eles são iguais? São Chao Chao, são cachorros da mesma raça, porém são de padrões diferentes, o que determina até peso diferente. Talvez a cor não se difere, mas as características físicas se diferem e se diferem muito. Tanto que o Chao Chao, do porte mais moderno, conhecido também como porte americano, ele tem um focinho mais achatado, ele tem um focinho como um do um bulldog, praticamente. Ele pode vir a ter um pouco de dificuldade respiratória, ele também pode ter uma quantidade de pelo significativamente maior do que o Chao Chao primitivo, porém, os dois podem ter medidas diferentes de comportamento. O Chao Chao primitivo, ele é um pouco mais atlético. Como eu disse pra vocês, os antepassados do Chao Chao, os primeiros Chao Chaos há dois mil anos atrás, puxavam o treinó. Então, não é incomum você achar Chao Chaos hoje em dia que tem essa capacidade de correr, capacidade de esporte. Porém, o novo porte americano não tem essa capacidade na maioria das vezes. Então, ele vai ter uma dificuldade respiratória maior e é muito importante pra que você pratique exercícios físicos com o seu Chao Chao, que você tenha acompanhamento veterinário. Mesmo que o seu Chao Chao seja primitivo, é importante o acompanhamento veterinário, porque isso vai fazer muita diferença. Até porque o Chao Chao é um cachorro que não pode correr em qualquer horário, né? E um cachorro, na verdade, pode correr num sol muito quente. Porém, o Chao Chao você tem que se preocupar em dobro por conta da quantidade de pelo, né? Da temperatura que ele pode chegar por estar correndo. Aqui em casa, eu pratico esportes com a minha Chao Chao. Ela é uma Chao Chao primitiva. Nós praticamos Canicross, que é um esporte maravilhoso, que vem trazendo grandes benefícios, tanto pra mim, quanto pra nossa Chao Chao. E ela gosta muito, pratica, mas a gente só pratica em horários que realmente a gente pode estar praticando esse tipo de esporte. Bom, essas características são muito importantes pra que você entenda qual o tipo de Chao Chao que você quer ter, mas o comportamento, né, que não são características físicas, são características comportamentais, não se diferem muito entre um e outro. Poucas pessoas sabem, mas qual é a personalidade de um Chao Chao? As pessoas vão pensar assim, bom, é um cão agressivo, você não pode chegar perto. Bom, na verdade, o Chao Chao é diferente disso. O Chao Chao é um cachorro extremamente meio, extremamente apegado. Ele é um cachorro silencioso, não é muito afim de fazer muita bagunça. Bom, não na maioria dos casos. Eu não posso generalizar aqui porque eu conheço muitos Chao Chaos bagunceiros. Aqui em casa minha, ela é só bagunceira realmente se ela tem algum probleminha. Por exemplo, se eu sair e deixar ela em casa, ela pode ficar um pouco ansiosa. Mas a gente vem trabalhando muito isso pra que isso diminua e vem diminuído gradativamente. Então, fique esperto se isso acontecer. Pode ser que o seu Chao Chao pode vir a ter um comportamento ruim, mas a gente não pode generalizar. A personalidade de Chao Chao é calma. Todo Chao Chao tem que ser 80% calmo. Não generalizando, mas os Chao Chaos precisam ter essa calmaria. Muitas vezes o Chao Chao faz bastante bagunça, mas depois ele para, deita e fica ali por um bom tempo. Então, você acaba ficando tranquilo com o seu Chao Chao, porque eles não são cachorros que fazem bagunça o tempo todo. Sabe aquele cachorro que tem 100% de energia? Eu tenho um Husky Sibiriano aqui em casa e ele tem, assim, 150% de energia. Já a Naila, por mais que ela pratique esporte comigo, a energia dela é geralmente pra quando ela tá correndo, às vezes quando ela quer fazer alguma baguncinha em casa, mas a maior parte do tempo ela só quer dormir, comer e dormir. Então, é isso basicamente que ela faz, né? Além das necessidades básicas dela, ela dorme muito e pratica esporte só nas horas aqui que eu determino pra ela. Então, os Chao Chaos são muito calmos, eles são muito tranquilos, eles são cachorros que só vão latir se realmente vira algum perigo, ou seja, se você mora num apartamento, você pode ter um Chao Chao? Pode, mas existe uma preocupação, que não é uma preocupação comportamental, mas eu falo que é uma preocupação. Chao Chao, soltam muito pelo. Cara, foi muito difícil deixar um vídeo que alguém falasse isso, de verdade. Assistam os vídeos sobre o Chao Chao e se vocês encontrarem alguém que fala isso, me avisem porque dificilmente eu vejo alguém que fala real. E o Chao Chao solta muito, mas muito pelo, principalmente nas épocas de troca. Mas eu tenho uma coisa que é uma notícia ruim, que é bom você saber antes de você ter um Chao Chao pra não se decepcionar. Esse pelo, ele cai sempre. Ele só vai cair em menor quantidade nas fases que ele não é realmente a época de cair pelo. Mas nas fases de troca de pelo, o pelo se endobra, cai muito mais. Então você tem que escovar todos os dias o pelo do seu Chao Chao se você não quer se preocupar com pelo no sofá, com pelo na sua camisa, com pelo em todo lugar, porque eu já sofri muito com isso. Então, se você tem um Chao Chao que solta muito pelo, cara, não se preocupa, é normal, faz parte. Não adianta procurar um veterinário, não adianta procurar uma ração específica pra que esse pelo pare de cair. O pelo vai continuar caindo, mesmo com a melhor ração de todas. É uma informação muito importante se você quer ter um Chao Chao. Ah, eu moro num apartamento, cachorro é silencioso, cachorro é tranquilo, é calmo, pratica esporte só nas horas que eu desejo que ele pratique esporte, porém, ele solta muito pelo. Então, ele tem essa negativa, porém, eu acho que isso é o mínimo, porque você realmente pode estar escovando ele todos os dias e evitar que a quantidade aumente. Então, escove o Chao Chao todos os dias e eu tenho certeza que isso vai fazer grande diferença pra você. Outra informação que é muito importante pra quem quer ter um Chao Chao é cuidado. Cuidado quando você vê um Chao Chao filhote e vê o quanto ele é lindo, porque é apaixonante ver um Chao Chao filhote. Porém, você tem que entender que esse Chao Chao pode crescer. Ele pode não, ele vai crescer. E quando ele crescer, ele vai trazer comportamentos que podem ser ruins se você não souber realmente como cuidar disso. Tome muito cuidado, porque cães que atacam, provavelmente, foram instados a isso desde pequenos. Eu vejo muitos casos nos grupos que nós estamos, de pessoas que falam, que mostram o Chao Chao desde pequeno mordendo a mão ali. Ah, ele me morde, mas a pessoa não liga, não corrige aquele comportamento e quando ele fica adulto, a pessoa vem reclamando porque o cachorro continua mordendo. Mas ele fazia isso desde cedo e você não corrigiu. Então, se você não corrige o seu Chao Chao, provavelmente esse comportamento vai se levar quando adulto. Então, toma muito cuidado com isso. Outra coisa que eu acho muito importante é a castração. Se você não é um criador, é legal que você castre o seu cachorro, porque os Chao Chao são cachorros muito bons. Porém, se você castrar, o comportamento vai ficar ainda melhor. Eu garanto isso, porque eu tenho experiência própria aqui em casa, que a minha Naila era muito mais agitada e graças, lógico, ao treinamento que eu forneço para ela, mas a castração tirou comportamentos extintivos. Comportamentos extintivos, que é quando ela está no cio e ela pode ficar muito desesperada. Aquelas comportamentos que são ruins, que todo mundo que tem cachorro que não é castrado sabe. Eu tirei esses comportamentos quando a gente castrou. Então, foi muito importante para a gente essa parte da castração. Eu recomendo para quem tem qualquer tipo de cachorro, castrem os cães de vocês, porque realmente faz diferença. E eu sei que tem muitas pessoas, às vezes, até nos comentários que vão dizer Ah, não pode castrar, meu cachorro não castra. Eu escuto youtubers por aí que dizem que não pode castrar. Mas eu digo para vocês, 90% dos médicos veterinários aprovam a castração e sabem que elas podem evitar N problemas nos cães, inclusive o câncer. Então, se você quer proteger o seu cão, castre ele, porque isso pode realmente fazer grande diferença. Principalmente nas fêmeas. As fêmeas precisam ser castradas, em média, com 4 a 5 meses antes do primeiro cio. Porque quando chega no primeiro cio, as possibilidades para ter um câncer, ela aumenta. Então, é melhor que você castre antes do primeiro cio. Mas tem pessoas que esperam mais. O importante é realmente castrar para evitar problemas. Bem, eu separei essa parte do vídeo para dizer para você que os Chow Chows não são cachorros bravos, não são cachorros que atacam. Esses cachorros são cachorros que tiveram um mau comportamento por conta da sua própria criação. Eu vou deixar um vídeo aqui para que vocês vejam, um vídeo no card, para que vocês saibam que é um vídeo que eu falo mais sobre isso, sobre como os Chow Chows são, como eles realmente se comportam e que eles não são responsáveis pelos ataques, mas sim os tutores que os criam. Que não sabem realmente o que tem que fazer com o cachorro. Não sabem realmente como criar, não sabem. E isso acaba trazendo malefícios para a sua rotina. que você pode ter um Chow Chow bravo. Mas vocês já viram outros cachorros bravos? Bem, eu já vi muitos outros cachorros bravos. E todos esses veem mau comportamento dos próprios tutores que não souberam realmente o que fazer para corrigir esses comportamentos. Por isso que o curso, eu volto a falar, é muito importante. Tem cachorro em casa? É importante ter noção de adestramento. É importante saber o que você faz. Por isso, eu recomendo esse curso para você realmente entender como cuidar do seu cão. Principalmente os seus Chows, que são cachorros temperamentais. Bom, o Chow Chow, ele não é um cachorro bravo. Ele não é um cachorro que morde. Ele é um cachorro protetor. Geralmente, ele fixa nas pessoas da casa dele. Ou seja, ele protege. Se ele tem uma mãe, um pai, um tutor, uma tutora, ele protege. As duas pessoas. Sem essa de, ah, ele fixa em uma pessoa, ele só gosta daquela pessoa. Isso não é verdade. Ele gosta de várias pessoas. Se estiver dentro da casa, se forem pessoas da rotina dele, ele gosta normalmente. Mas pessoas estranhas, ele costuma colocar um pezinho para trás. Vocês estão escutando? É os dois brincando. Ai, meu Deus. Eu tenho um Chow Chow aqui em casa e um Husky Siberiano. E eles são os amores que a gente tem aqui em casa. É muito legal a gente ter esses cachorros e falar, né? Expor um pouquinho desses dias e dias aqui em casa. Para vocês entenderem que cachorros são como filhos. Você tem que cuidar. Você tem que saber como cuidar do temperamento dele. Para que eles realmente cresçam saudáveis. Não só fisicamente, mas aqui, ó. Na cabecinha. Bem, Rafael. Gostei do vídeo. Quero ter um Chow Chow na minha casa. Quanto custa? Bem, hoje em média os seus Chows são encontrados entre 3 a 5 mil reais. Mas, é, esse é o valor médio aí que você vai encontrar um Chow Chow com uma boa procedência. Mas é importante que você pesquise muito para que esse Chow Chow realmente tenha uma boa procedência. Porque tem muitas pessoas cobrando bem caro por cachorros sem procedência. Pesquise. Procure em cachorros com pedigree. Procure o porte que você realmente se interesse, né? Eu posso trazer os vídeos aqui relacionados a cada porte, se vocês quiserem. Deixa aqui no comentário aqui se vocês querem que eu fale sobre os portes, né? O porte primitivo e o porte moderno. E aí a gente vai falando mais aí sobre cada tipo de Chow Chow, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like. Dá o like aí pra mim, né? Me ajuda a trazer mais vídeos pra vocês. Compartilhe aí com seus amigos, pra quem tem aquele Chow Chow. E com certeza esse conteúdo vai ser positivo, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!